Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série Jogo The Last of Us Part 1 Remake E bora continuar nossa história Bom, sai correndo Na última gameplay Nós estávamos fugindo desse grupo aqui Então, nós fugimos porque Apesar de a gente ter ajudado lá o líder desse grupo Mas nós fugimos porque eles estão tentando pegar a gente Então descobrimos aí que Eles tentaram nos pegar numa cidade E como a gente se deu bem A gente venceu, digamos assim, né? Aí Aí eles agora estão querendo pegar a gente Flash, ó E aí eles, como estão tentando pegar a gente Aí ele resolveu fugir Do local que ela estava Por causa do Joel Pra eles não pegarem o Joel Bom, vou atirar com flecha nele Será que ele vai me ver? Eu não consigo agarrar ele por trás Ó, a flecha pelo menos é silenciosa Ó, a flecha pelo menos é silenciosa Eu vou achar você Nossa, ó Atrás de... Eita, ferrou Eu consigo... Eu consigo de forma furtiva atrás dele? Consigo, ó Que beleza Eu não sabia que ela fazia isso não Então pra mim isso aí foi bom E a faca não gasta Pelo que eu entendi Diferente da faca do Joel Que... Que gasta É, pessoal A flecha é a melhor solução aqui O jogo ele até deu dica pra gente É... Mostrando o local ali Pra pegar a flecha Que merda Será que eu consigo pegar ele por trás? Peguei Ela é boa nisso, hein Ela é boa em furtividade Melhor do que o Joel Eu sei, pessoal Sou eu que controlo o Joel também Mas eu tô... Jogando melhor de forma furtiva com ela Do que com o Joel Seria uma boa Vasculhar as cabanas também, né Já finalizei três aqui Não sei se vai ter outro E vai que nas cabanas aí, ó Tem coisa importante, ó Que beleza, ó Munição de rifle Tudo bem que tá cheia E eu não pretendo usar o rifle Agora não Gostei de usar O arco e flecha Ah, vou produzir isso aqui Eu não consigo produzir Porque eu tô sem Aqui, ó Vamos fabricar molotov É só isso que dá pra fabricar Por enquanto Vai que a gente acha mais coisa Vamos pra próxima cabana Um monte de garrafa Um monte de garrafa, ó Não queira saber Um monte de item aqui, ó Que beleza Consigo fabricar a coisa Molotov, não Aqui, essa granada Eu curti essa granada A gente É bom porque assim A gente joga no chão Aí o zumbi passa E explode Ali, ó Apareceu Ó Dois Três Nossa, me ferrei aqui Apareceu mais três Eu não posso atacar de forma furtiva aqui agora Porque o outro Atrás tá olhando Quatro Tem Ih, apareceu o outro Nossa Será que eu vou ter que enfrentar eles? Ou dá pra Ó Se eu atacar esse aqui agora O lado de trás vai me ver Torcer pra não ver Esse vai dropar a munição Ó Dropou a escopeta Caramba Me dei bem Peguei uma escopeta De graça De graça não, né Custou aí A vida aí do Do bandido Ó Tem um aqui atrás Acho que vale a pena Enfrentar os quatro, hein Ele vai me ver Então tem que pular logo aqui Pra ele não me ver Nossa Essa garota é muito boa Na furtividade Muito boa mesmo Gostei Tô curtindo jogar com a Ellie Na furtividade Aquele cara lá Eu vou ter que usar a arma nele Arma de fogo Porque ele tá Tá me vendo É, ele tá vendo muito de longe ali, ó E eu lembro que ainda tem um outro aqui atrás de mim Tem que ficar atento Ó Tem aquele lá Que tá Em cima da escada Que por algum motivo ele tá A gente não consegue ver ele agora Bom Vamos tentar ir pro banheiro aqui Ó Ó Tem alguém Tem alguém perto aqui Não sei aonde Aqui, ó Ele me viu Não sei se eu vou conseguir Bom Qualquer coisa Usar pistola É Ele me viu sim Dá pra atacar ele por trás Bom Tá aí, ó Menos um Ó Tem outro ali, ó Vamos lá Vamos Eita Esse aí vai me ver Ali, ó Só se eu usar a flecha nele Deixa ele virar Quando que ele virar A gente usa a flecha nele Tentar ser rápido Ali, ó Virou Flecha nele Pronto Eu nem sei se a gente vai conseguir Recuperar a flecha Aqui Munição de revólver Só que a gente tá Tá completo, né Bom Vou colocar o rifle Porque Tudo indica que vai aparecer mais Mais bicho aqui Mais hostil Aqui nessa região Mas engraçado Ela tá que nem o Rambo Aqui Tá eliminando um por um Trilha da natureza Bom Isso deve me tirar daqui Trilha da natureza Ela vai pegar a trilha Lembrando que ela não sabe nadar Então se ela quer ir na água Já era Tá aí Vamos seguir a trilha Eu tô preocupado com o Joel Porque o Joel Ficou lá na cabana Lá Sozinho Mas a A L Ela traiu Os hostis Tudo pra Pra longe Da cabana Como é que eu vou passar aqui Pessoal Bom Mais um ponto Que não tem volta Eu não gosto Desses pontos assim Que não tem volta Desgoto Desgoto aqui Tubulação Desgoto Né Ó Vou ter que ir pra aquela outra Tubulação lá Com certeza E tem um caminho aberto aqui Então provavelmente Deve aparecer o Shio Imagino eu Ó Mais um gibi aqui Ó pessoal Engraçado né Um monte de hostil Um monte de De gente Perseguindo ela E ela ainda Se preocupa com o gibi Ela não consegue passar Vou ter que ir Pelo outro lado então Já que ela não passa Por aqui Mas por que Que tem essa Ah Vou ter que puxar Isso aqui Puxa Ah Pessoal assim Desnecessário né Isso aqui A não ser que Interfira na história Um puzzle Muito simples Que não Não precisava ter Bom Tem um tipo De um hotel Ali ó Parece um hotel mesmo Tomara que não apareça o Shio Bom vai aparecer né Pessoal A gente já sabe que vai Só tem que ter cuidado Com eles Com eles só Ali ó Já apareceu um ali Já Então tá indicando ali Pra gente ir por baixo Aqui né Porque apareceu um hostil Exatamente aqui Nessa região E um local Cheio de cobertura Cheio de De caixa Pra gente se esconder Pior que ele vai me ver Um dos dois vai me ver Tô ferrado Tô ferrado agora Ali ó Nossa Me ferrei Eu resolvi usar a flecha Só por causa Do cara aqui de trás Tá Se não fosse esse cara Aqui de trás Ali ó Eu não teria usado A flecha não Bom Já foram dois Já Opa O outro tá aqui Sim sou eu Eu estou te caçando Ah curti pessoal Usar flecha Eita Só tem uma flecha E apareceram dois Ali ó Como é que eu vou fazer Pra enfrentar esse cara Agora De forma furtiva Talvez Ah me dei mal Bom Nem tanto Ainda tenho mais uma flecha Mas tem bastante munição Aqui pelo menos Eu não sei onde é que tá o outro Minha última flecha agora Eu achei que eu tinha uma flecha só Mas não Eu tava com duas Ali Achei o outro lá Bom Vou usar a flecha nele também Pra poder escapar dele Calma Calma Ainda não deu Nossa Nossa Me dei mal Aí Foge 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 Pega o revólver E atira nele Pô Eu tava tão bem Tá tão bem Fazendo tudo na furtividade Infelizmente o último me viu Aqui Nem eu sei Ó Mas tem um Um puzzle aqui ó Será que pelo telhado Ali ó Tem uma abertura Bora ele Ah consegui Pelo telhado Bom Produzir molotov né pessoal Molotov é É bom Essa Granada aqui também é boa Que eu gosto dela Tô sem flecha Pena que não dá pra produzir flecha né Se der pra produzir flecha Ó Não tem o shield Aparentemente Aqui nessa área É tipo um hotel Isso aqui Ah tem um Tem um Aqui embaixo ó Um porão né Eu achei que tinha um porão Mas é mais um depósito mesmo Tem aqui Mas aqui eu lembro de ter uma escada também ó Vamos ver o que tem em cima dessa escada aqui ó Que as vezes tem coisa boa Não tem nada Bom é por aqui mesmo então a saída O ruim é que as minhas flechas acabaram O ruim não O péssimo né As flechas acabaram E com certeza vai ter mais Hostil aqui nessa região Eita merda Me viu Ó tem dois ali ó Bom vou ter que Dar um jeito de enfrentar eles Acho que é melhorar meu rifle nessa situação Talvez sendo correndo aqui ó Ao invés de atirar neles Bom vou sair correndo Bom acertei um pelo menos Acertei o outro Não Agora acertei Eu gosto desse rifle Porque ele é uma arma potente Então um tiro Derruba Hostil Derruba O instalador Então tem as vantagens A pistola a gente tem que dar mais tiro Com ela Só que eu vou usar a pistola agora Porque eu tô com mais munição Então eu gosto de usar sempre a arma Que eu tenho mais munição Ali a saída ó Mas é claro que vai aparecer o Shio aqui Pra enfrentar agora ó Tem um balcão Pra me proteger Tem munição aqui ó Itens pra produzir Eu perguntei um pouco da vida Ih eu tava errado? Não apareceu não? Bom vamos lá Você consegue Ai caramba É aquele cara que Ajudou a gente lá na serraria Caramba Caramba Ah não acredito pessoal Ela vai virar comida Não acredito Agora eu entendi porque que o cara falou que o inverno foi rigoroso Como você tá? Ótima Toma Precisa comer Eu sei que tá com fome Faz algum tempo que eu não venho O que é isso? É carne É viado Com um pouco de humano pra acompanhar? Não Não Eu juro É só carne de viado Você é um animal Você tá julgando muito rápido Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha Ah e acha que temos escolha É isso? Você mata pra sobreviver E nós também Temos que cuidar dos nossos Seja de qualquer maneira Então você Você vai me cortar em pedacinhos? Todamente não Me diga o seu nome Você tá mentindo Ao contrário Eu estou sendo Muito honesto com você Agora é a sua vez Só assim poderei convencer os outros Eu não entendi o que esse cara quer com a Ellie ainda Convencer eles de que? De que pode se arrepender É corajosa É leal E é especial Eita quebrou o dedo dele Caramba pessoal Será que é especial? Diga isso pra eles Ellie é a garotinha Que quebrou a porra do seu dedo Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã Ellie Bom O especial Será que ele tava se referindo a A mordida dela? Ou é um outro interesse Sórdido Dele Ponto aí ó O Joel Vai ter que salvar a Ellie agora Caramba pessoal Então agora a gente vai jogar com o Joel Bom Aqui na casa Eu acho que não tem nada pra pegar Porque O que tinha pra pegar Ele já pegou Não Se bem que tem aqui ó Munição Revolver Ela tá com três facas Eu não entendo isso Por que que a Ellie Pode usar a faca à vontade E o Joel não? Por que que o Joel Tem que gastar a faca Né? Onde é que você tá? Eu não consigo escolher Ah tá Agora eu consigo escolher A arma Tem bastante arma Bastante não Cadê? Tá faltando o arco Bom Tem o revólver E tem o rifle Não tem escopeta Antes de sair Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui na casa Bom Ele consegue correr E se bem que eu posso sair por aqui também ó Eu posso sair tanto pela Garagem Como pela entrada principal Então eu vou sair pela garagem Vamos ver se ele consegue Bom Ele consegue Mas ele poderia sair pela principal também E aí Joel Será que você consegue Chegar até onde ela tá? Eita Nossa Bom Peguei o rifle já Ou seria melhor Um revólver né? Bora cara Bom Ainda tem dois ali Com rifle Será que eu consigo mirar? Nossa Levei um tiro feio Agora Bom Cura Nossa Tem um Dois Três Quatro Ali ó Nossa Tem um monte Pessoal Tem que ficar atento Pra ninguém Me pegar por trás Bom Vamos avançar Vamos pra frente Que eu acho que é o melhor Que a gente faz Eu não sei realmente Qual que é o melhor caminho Pela esquerda Ou pela direita Ou tanto faz né Bom Munição importante Só tô com dois tiros De rifle E uma hora Eu vou ter que começar A usar a pistola Ali ó Bom Nossa Tu deu dois tiros De rifle nele E ele não morreu É tem três ali Eu tenho molotov Que eu já jogo Molotov neles Ali ó Não Que isso Joe Caramba Joe Como é que você fez isso O Joe jogou molotov Nele mesmo Caramba Joe Bom Tem uma machada Ali ó Na árvore Uma machadinha Acho que vale a pena pegar Isso Eu já curto Uma arma Corpo a corpo né Ali o cara Ali ó Vamos lá Aparece aí Pra eu Te dar um teco Bom Já foi um Achava que tinha mais Aqui Droppou munição Pelo menos Droppou Isso é bom Só que ele tá Droppando munição De Ah eu consigo mudar De arma aqui Pessoal Eu tinha esquecido Bom Vamos lá Equipa a arma Então ele tá com Todas as armas Eu achei que Ele pudesse estar Sem arma Ou com arma Limitada Mas não Ele tá com todas Inclusive Eu posso Produzir aqui ó Alguns itens Aí que eu gastei E a machadinha Melhorar a vida dela Pronto E eu consigo pegar Outros itens Aqui também Peças É o jogo Tá me obrigando A pular essa janela Aqui Ai caramba De novo Bora Ah Filho da F*** LEMBRA Me solte Eu vou acabar com você Lembrando que o jogo tá machucado né pessoal O que você tá Ele está preocupado com a Helio Caramba, pessoal A garota Ela está viva Ela é o novo mascote do David Na cidade Agora você vai marcar ela no mapa E é melhor que seja no mesmo lugar que seu amigo apontar Marca É bem ali Pode verificar Pergunta a ele Vamos Eu vou te falar Não estou mentindo O Joe está descontrolado, pessoal Vai a merda, cara Ele disse que você queria Não vou te falar nada Isso mesmo Acredito nele Espera, espera Caramba, pessoal O Joe está descontrolado Para de acordar Vamos Solta Para Para Bom, temos um novo antagonista Olha Eu estou infectada Eu estou infectada Eu estou infectada Ah é? E você também Bem aí Arregaça a manga Olha só O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado Não é real Parece bem real Para mim E ela mordeu ele Caramba, pessoal Que fuga É o que tem É o que tem Bom, é isso aí, pessoal Vamos Ficando por aqui, então Se vocês gostaram Aí do nosso vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar o seu like De compartilhar Com os amigos E de se inscrever No nosso canal Um forte abraço a todos E fui!